A noção de membrana Na última sessão, o nosso foco estava na questão do fluxo dentro de uma estrutura Isso daqui, em um certo sentido, é o dato, que é a estrutura O fluxo aqui dentro, o estudo do fluxo é o sluta Mas também tem um componente muito importante Que a gente não falou muito, a gente até falou um pouco Que a gente chama de Kala Que também significa tempo, mas também significa membrana Olha só que interessante Tempo e membrana, em um certo sentido, são a mesma coisa Para você ter funcionamento através da membrana, você precisa ter tempo Então não dá para ser de qualquer forma Você precisa dar tempo para as coisas acontecerem O que é a definição de membrana no Ayurveda? Ele é aquilo que separa Vocês lembram a... Quem não estava aqui no último, não se preocupe Eu vou falar um pouco A gente no Ayurveda descreve sete estruturas fisiológicas fundamentais A plasmática, raça A vermelha do sangue, iracta Muscular, mansa Adiposa, meda Óssea, asti Medular, maja E também, reprodutivo, chucra Bom Entre uma... Dentro da perspectiva do Ayurveda Tudo que existe no nosso corpo físico é algum desses Certo? O grosso modo de falar Tem uns sub dentro desses, mas estão dentro desses ainda, certo? Então, a ideia é o seguinte Como é que o Rasa não é eracta? Como é que o Mansa não é eracta? Ou seja, como é que você sabe que músculo não é sangue? Porque a gente tem uma certa afinidade A gente tem alguma similaridade Sempre o A1 vai ser em algum grau parecido com a 2 Ou em algum grau diferente A gente discutiu por que isso é assim Como é que é o processo de formação, etc e tal Mas, a palavra fundamental pra gente hoje é Existe uma membrana Que separa Uma estrutura fisiológica Da outra, certo? Vamos entender isso tanto na perspectiva do Ayurveda Quanto na perspectiva mais moderna A pele é uma membrana? A parede do nosso intestino é uma membrana? Nosso pulmão é uma membrana? Tudo aquilo que reveste um sistema E que fala daqui pra frente não é mais esse sistema E daqui pra trás é esse sistema São membranas, ok? E as membranas têm umas características importantes no Ayurveda No Ayurveda a gente tem 5 princípios de organização da matéria Que são Acash Traduzido como espaço ou éter Vaio Que é traduzido como vento Agni Que é traduzido como fogo Jala Traduzido como água Água E prutvi Que é traduzido como terra Eu não vou entrar nas especificações de cada uma dessas coisas Mas Jala é líquido Tá? E prutvi é sódio O que é importante é o seguinte Pra gente Nesse momento Dentro dessas membranas Tá? Você pode pensar por exemplo A membrana que a gente tem mais facilidade de pensar É O tubo Do Do marté Do uma veia Ou qualquer coisa assim Existe uma parte Dessa membrana Que é estritamente estável Que é Sólido Que é Prutvi Mas isso daqui também Tem algum grau de elasticidade Todo mundo sabe aqui Que a artéria Expande e contrai Que Todas as nossas membranas Membranas tem essa capacidade Essa capacidade também é De Acaxe Acaxe é o que muda o tamanho Certo? E o que é mesmo acaxe? Acaxe é espaço Éter Ou principalmente Dimensão É a traduzção E a outra Que também é muito importante É a Agni Tem líquido também Bom, as membranas Elas são compostos Onde meio que todos Acontecem Mas eu estou ressaltando Esses seguintes aspectos Que é Tem alguma coisa sólida ali Estável Permanente Tem alguma coisa Que permite ela ter Uma certa Flexibilidade De tamanho Por exemplo A nossa pele Se a gente não faz isso daqui Ela não estica Certo? Então esse grau de flexibilidade Vem tanto pela água Quanto pelo atributo de espaço O atributo de espaço Ele se dá muito mais Pela expansão Como um todo Daquilo O atributo de água Se dá pela expansão Meio que Como se você estivesse Puxando chiclete Certo? Isso vai ser muito importante Para a gente falar Sobre o enrijecimento Das membranas A partir dos processos P-C Mas uma membrana Saudável Ela tem uma capacidade De se expandir E se contrair Ela tem uma capacidade Botar para dentro O que é para botar para dentro Botar para fora O que é para botar para fora E manter a sua estrutura Sem deformação Ok? Certo? Então Atenção Uma membrana saudável De definição Ela tem a capacidade De manter a estrutura Que ela tem que manter Ela tem a capacidade De botar para dentro O que tem que entrar para dentro De botar para fora O que é que botar para fora Isso foi Digamos assim A terra e o forro Até aqui E ela tem uma capacidade De se adaptar Em um certo sentido Às situações Ela tem a capacidade De expansão E contração Sistêmica E não só Pontual Ok? Certo? Para a nossa estrutura Ser Estável Não basta ser só terra Precisa ser argila Então Ainda que eu estivesse Até agora Ressaltando o elemento De pretvih Vocês podem entender Que é pretvih mais jala Que significa argila Que isso daqui Em um certo sentido A gente É o que chama de kappa Vata, pitta e kappa Certo? Então A nossa estrutura física Ela é um certo grau Feito como o barro Vocês conhecem essa analogia? Viram em algum lugar? Então Superayurvédica Certo? Foi construída A partir do barro O que significa? Esse barro ainda não era terra seca Ele era algo que tinha Consistência e coesão Kappa Certo? Ok? Até aqui? Tudo bem? Sobrevivemos a esse momento E ela é Em um certo sentido Mole Ela não é Estratificada É claro que o osso É mais estratificado Mas a membrana ao redor do osso Não é Certo? Todas as membranas Elas precisam ser Minimamente Elásticas Certo? Vamos até aqui? Tudo bem? Bom Então esse é o primeiro conceito Que a gente precisa hoje Para falar Do como as emoções Elas vão ser somatizadas No processo Fisiológico Ok? Certo? Até aqui? Estamos sobrevivendo Só uma coisinha Como chama? Em frente e abaixo? É com dois J's Bom Aí A gente já fez esse desenho antes Eu vou Refazer ele Só por uma questão De facilitar A nossa Nossa conversa aqui Esse é o nosso corpo 1 Anamaya coxa Ele tem a nossa forma física O nosso corpo 2 Ele tem Muito próximo Da nossa forma física Que é o Pranamaya coxa Que é o duplo etérico Ainda não é exatamente A nossa aura É o perispírito É uma coisa ainda Que não é oval A nossa aura é oval Ok? Esse é o corpo 3 O corpo das emoções Depois disso A gente tem O brilho da nossa aura Que é o corpo 4 Não estou botando os nomes Porque não tem muita importância Agora a gente não está Se aprofundando nisso E depois disso A gente tem E isso não é um negócio Tão simples de ver Em pessoas normais Mas nos santos que vêm A gente tem Um campo energético Do divino Que como a gente Normalmente está Pouco manifestando o divino Ele não é tão visível Assim Ok? Mas esse Qual é o nome desse? Esse do divino É o Anamaya coxa Que é o quinto Certo? Então A ideia Da gente é o seguinte As emoções Elas estão principalmente Agindo Nessa bolha Que a gente chama De Anamaya coxa Em um certo sentido Só para vocês terem uma noção O nosso corpo físico Vai até aqui Não vai? Você vai criando Uns nós Nesse Anamaya coxa Que são tipo Uma É Cicatriz Um calo Um queloide Deu para pegar a ideia? Ok? E você vai andando E você vai carregando Aquilo ali Aquilo dali Se torna Satélites No teu sistema Todo lugar onde você vai Aquilo dali É um calo No teu Anamaya coxa Ok? Depois de um tempo Isso começa A se depositar No Anamaya coxa E aí você começa A Não só estar desconfortável Com aquela situação Quando ela está acontecendo Mas você fica desconfortável Cronicamente Com aquela coisa Independente dela Estar se manifestando Ou não Certo? Então Até aí O teu corpo físico Você vai no médico E ele não vai achar nada Aí você sente Um monte de coisa E você não está Se sentindo bem Mas os eslotas Elas já estão começando A ser perturbados Ou seja O teu funcionamento Fisiológico Está saindo de linha Mas você ainda Não está com nenhum impacto Numa estrutura densa No Anamaya coxa Ok? Nessa hora aí Pranayama Mantra Cristal Reiki Tudo isso Homeopatia Vai ajudar Infinitamente Porque essas são Terapias energéticas Que atuam Primovelmente No Pranamaya coxa Ok? Regressão Terapias Onde acessa Mais o inconsciente De uma maneira Mais profunda Conseguem chegar E Diksha Também Que é Iniciação Ou Benção De mestres espirituais Elas atuam Mais no Anamaya Estão fazendo isso Estão lidando Estão lidando no Pranamaya São entidades São entidades que fazem Estão no Anamaya Estão lidando 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 no Anamaya Ok? Por isso que o Yoga tem um foco tão grande no Pranayama O Pranayama é a maneira de você limpar o teu corpo dos a cada dia Porque todas as emoções Elas ficam minimamente Registradas no teu sistema Ó, isso daqui ficou pendente Você ainda não resolveu Se você não Purifica esse fluxo de sistema Que é dos nades Esse sistema eu não vou entrar hoje Mas é só pra vocês terem uma ideia Isso ao longo do tempo vai deixando você doente Ok? Bom Mas a gente hoje não tá falando da Fisiologia do Yoga Pode ser que um dia a gente chegue nesse ponto Mas a gente tá falando da fisiologia mais do Yoga E em termos de quando isso bate no nível No corpo físico, no nível 3 A gente precisa entender o que que acontece De uma maneira mais palpável Certo? Bom A gente tem lá a nossa membrana inicial Qualquer uma que seja Ok? E ela tem um certo grau de elasticidade E capacidade de contração Ela tem algumas partes nisso Que são duras Outras partes que são mais moles Certo? Tudo bem até aqui? Essas partes que são mais duras Elas são fundamentais pra garantir A integridade estrutural daquilo As partes mais moles É pra ela conseguir se adaptar Às diferentes funções que ela precisa E as diferentes estresses externos Ok? A gente pode chamar um de colágeno e elastina Se vocês preferirem O colágeno é essa parte mais dura E o elastina é a que dá mais capacidade de expansão Ok? O que que acontece Quando a gente tá Nesse nível que o estresse psíquico Já tá tão consistente No nosso sistema Que ele começa a impactar O nosso nível físico A gente começa Depois de dar colágeno Nas nossas membranas E elas vão rejecendo E elas vão rejecendo Certo? Então O primeiro passo Essas membranas Elas perderem a capacidade De expansão e contração E você ficar Travado Certo? Você não tá acontecendo nada O teu estresse que levou você a fazer isso Não tá mais aqui Mas Aquela estrutura pra você fazer isso De novo É quase que Em um certo sentido Impossível de você fazer Só pelo tipo assim Ai, eu tô precisando relaxar Por quê? Porque existe material denso Acumulado ali Fazendo com que não seja Só um processo psíquico mais É claro que A culpultura Banho de ervas Pedras quentes Todas essas terapias sutis Elas vão ajudar O processo psíquico A ser desfeito Mas isso Depois que o processo psíquico Foi desfeito Você tem que pagar Essa conta daqui Que é a conta física? Que é a conta física Que é uma coisa Que a princípio Você Não é que você não possa Dissolver isso Através do plano Porque o plano Pode dissolver tudo Certo? Tem assim Tudo que o Ayurveda fala Se o mestre espiritual Chegar do teu lado E resolver Querer mudar a regra do jogo Ele não consegue Mas isso são pessoas Muito específicas E isso não é O que a gente Vivencia no nosso dia a dia De uma maneira Mais pragmática Ok? Então De uma maneira geral É válido dizer Que esses Esses calos mais densos A gente não vai resolver Por medidas sutis Únicas e exclusivamente Com um grande grau De sucesso Num curto período Ok? Mas essas medidas sutis Na medida em que O teu corpo está com Bom agne Ele come essas toxinas Então para o Ayurveda Isso daqui é ama Material Que está Intoxicando o teu sistema Fazendo ele perder As suas funções fisiológicas Certo? Pode ser Colágeno Mas Para o Ayurveda Aquilo dali É o material que está Intoxicando o fluxo de prano Certo? Então A consequência disso É Terapia sutis E hoje a gente vai falar Bastante de terapia sutis Elas são muito Importantes Para lidar Principalmente Com esse estágio Do 3 E do 2 Na história Que é no Mano Maia Coxa E no Prano Maia Coxa Porém Acreditar que só por isso Só com isso Elas vão conseguir dar conta Muitas vezes a resposta é Não é bem assim Que a banda toca O prazo que você precisa Só com terapia sutis Para lidar com coisas densas É que nem você está querendo Sei lá Abrir uma porta da fechadura Só com A tua Destreza mental Pode ser que você consiga Pode ser que você consiga isso Não é impossível Mas Saber Às vezes é melhor você pegar uma chave No sentido de dizer assim Coisas muito densas Muito brutas Muito macroscópicas É melhor você resolver com a Ayurveda Coisas mais sutis Coisas mais Suaves E microscópicas É melhor você resolver com o Yoga Num amplo sentido Aí dentro está a homeopatia Está a acupuntura Não estou dizendo que tudo é Yoga Mas eu estou dizendo que Yoga Ele pode ser entendido de várias formas Em várias tradições Que é O estudo da mente O estudo do processo de Prano De Ti Ou qualquer coisa que seja Sobrevivemos até aqui? Sim Se eu fiquei nenhuma dúvida Que é Hoje